Grande conquista. A gente vai passar aqui pra vocês como vai ser a última semana do programa, porque a gente tá pertinho agora da reta final. Ontem, inclusive, tinha algumas pessoas perguntando como é que vai ser, quando vai ter eliminação, e aí, finalmente, a Raquel Scherazade resolveu ali no programa explicar qual será o cronograma. Então, vamos passar pra vocês. Sexta-feira, dia 12 agora, que é hoje, a zona de risco vai ser quádrupla, com prova da virada, e o vencedor escapa e coloca outro no lugar. Então, no começo do programa, já vai mostrar a prova dos donos, que foi na madrugada. Quem ganhou ali foi o Céu, que puxou o Haddad, eles são os novos donos. Então, o programa vai começar mostrando isso. O programa vai começar mal, né? Bárbara, desculpa interromper. Céu e Haddad são tranquilamente as pessoas mais chatas da TV brasileira em 2024. Os dois são muito chatos. E quando eles começam a discutir, fica quase impossível. Assim, a Grande Conquista 2 só não fez mais sucesso na tela da Record, porque Haddad e Céu são insuportáveis. Desculpa, eu precisava desabafar. Claro, eu achei super digno o teu desabafo, até porque, assim, são discussões muito complicadas da gente assistir, porque o Céu tem uma dificuldade grande de falar, e o Haddad adora interromper. Então, imagina, a conversa não evolui. Ele tem uma dificuldade de ouvir, né? Um tem dificuldade de ouvir e o outro de falar. É uma tragédia. É verdade. Mas aí, então, a gente já está trazendo um spoiler, né? Que o programa vai começar com a prova dos donos, vocês já sabem o resultado. E aí, depois, já começa com a votação e já vai ter a prova da virada logo na sequência. Então, vai ser um dia do programa que acontece tudo de mais importante na semana, vai ser hoje, tá? Aí, no sábado, já tem eliminação. E a eliminação vai ser dupla ao vivo. No domingo, a prova gravada vai ser uma prova gravada na madrugada, com dois vencedores, escolhendo com quem eles vão para a zona de risco. Aí, na segunda e na terça, terão eliminações duplas ao vivo. Na quarta-feira, vai ser aquela festa tradicional que a gente está acostumado a acompanhar na fazenda com todos os participantes. E na quinta, afinal. Então, assim, agora vai ter muita eliminação, tudo muito corrido, porque eles manteram quase todo o elenco na casa, né? A gente está na última semana e a casa está lotada. A gente está falando de top 10 na última semana. Não, isso eu achei brilhante. Para um programa que começa com 100 pessoas, eu queria até saber se a festa vai ser onde? Vai ser no A&B? Porque para ter todos os participantes na festa... Mas são só da mansão, né? Não são da vila. Ah, só os da mansão. Ah, tá bom. Que pena. Mas eu achei brilhante essa ideia de um programa que, porra, se notabilizou pelo exagero, por ter muitas pessoas, chegar faltando uma semana para acabar com o top 10. Chega a ser, assim, engraçado, né? Porque se a gente for lembrar o BBB, o primeiro BBB, ele começou com 12 pessoas. o BBB, número 1, tinha o elenco inteiro... Começou com o top 10 da Grande Conquista. 12 pessoas. É uma semana de Grande Conquista. Bizarro, bizarro, maravilhoso. Mas é isso, assim, quem que saiu ontem mesmo foi o... Foi a Lizzie, foi a Lizzie. Foi a Lizzie. Isso. Nossa, por um momento até eu fiquei pensando. É. Pois é. É verdade. A Lizzie foi eliminada, né? Inclusive, já está até aqui para a gente passar, né? Ela foi eliminada com 16,45% dos votos. Ela estava na zona contra o Caio e o Fernando. Eu tinha comentado aqui ontem que eram os representantes ali das duas maiores torcidas, né? O Caio, ele é um dos favoritos ali para vencer e o Haddad também. E como o Haddad anda muito com o Fernando, essa torcida do Haddad acabou abraçando o Fernando ali. Então, não deu para a Lizzie, né? As duas maiores torcidas. E o mais legal, Chico, é que está esse clima, assim, da gente não saber quem vai vencer, né? Principalmente ali, né? Nessa disputa entre Caio e Haddad. Quando a gente coloca nas enquetes, fica muito pau a pau, assim. Ontem, lá na live no Bora Comentar, a gente pediu para o pessoal fazer a enquete dos corações e um era azul, o outro era amarelo. E o chat ficou completamente dividido. Não tinha como a gente saber. Isso acaba sendo legal, porque a gente tem acompanhado muitos realities que está tudo já tão definido, né? A gente já sabe até os lugares do pódio, quem fica em primeiro, o segundo, o terceiro. Então, quando a gente não sabe ainda quem vai ser o campeão, é mais legal. E isso é um... Isso foi um... Uma vitória da grande conquista do ano passado também. Por mais que a gente observasse a superioridade em alguns momentos do... Era Thiago, né? O nome do cara? É. Do Thiago. Do Servo. Tinha uma dúvida e tinha... O Servo, isso. E tinha até uma impressão de que estava mais equilibrado do que no final foi. A gente achava que a Gisélia ia ficar mais próxima e tudo mais. E eu acho que eles conseguiram replicar isso esse ano até mais, assim. Ficou mais misturado ainda esse ano. Isso é interessante. Isso é legal. E nessa formação do Top 10, eu acho que a gente... Será que a gente tem aí a montagem do Central Reality? Porque eu perguntei no Twitter, Barba, se as pessoas sabiam o nome de todos os 10 participantes. E ninguém sabia. Eu falei assim, ó, valendo um milhão de reais, alguém sabe falar o nome de todos os 10? Ah! Eu tinha que ganhar, então, um milhão. Eu acho que nem eu sabia o nome de todos os 10. Você está me devendo um milhão, Chico Barra. Vem me dar um milho, não. A senhora não respondeu. A senhora não respondeu. Mas eu achei curioso, assim. É um Top 10 muito curioso. Coloca aqui pra gente a foto do Top 10. Mandei no grupo. Boa, eu achei super... É uma montagem que eu não sei se é da Record ou se é do Central Reality, mas é uma montagem muito feia. Eu adorei aquela imagem. Olha lá. Todo mundo ali. Olha lá, eu vou falar, então, os nomes, tá? Atenção. Rideu, Guipa, Fernando, Rambo, Felipe, Tati, Caio, Haddad, Céu e Breno. Venci. Um milhão na minha conta. Olha aí. Olha aí. Meu Deus do céu. Eu ia esquecer o nome daquele do lado do Rambo. O nome da moça também eu ia esquecer. A Tati. E olha que interessante, ô Bárbara, só tem uma mulher no Top 10. É raro isso, né? Sim. É muito raro. Essa edição, muitas mulheres foram saindo logo no início. Até chegou um momento em que isso foi uma discussão na casa. As mulheres falaram, a gente precisa se unir e tal, mas acabou não colando por causa das divisões ali de grupos. E a gente teve um elenco masculino muito estrategista também, né? A gente consegue citar vários ali que pensavam em estratégias, que tentavam escapar da zona de risco. Acho que isso fez diferença. Bom, a Raquel falou que ontem a votação foi recorde da temporada. E aí, mais uma vez, né? Tem aí o ponto positivo deles esconderem a porcentagem, porque assim a gente não sabe quem vai ser o campeão, senão a gente já saberia mais ou menos. E agora, só para passar aqui, então, as últimas informações, o Céu e o Haddad são os últimos donos, como eu falei. O Céu, ele venceu a prova da virada, escolheu o Haddad e justificou que estava escolhendo o Haddad ali por ser o seu maior adversário na casa. O Haddad até concordou com ele e falou, não, tá certo, você também é meu maior adversário no momento. Antes da prova, a Raquel já havia explicado que o mandato seria relâmpago. Isso porque no programa ao vivo dessa sexta-feira já vai ter a formação ali de uma zona de risco quádrupla. Então, eles têm pouquíssimo tempo para descobrir se vai ter um consenso, se não vai. Pelo que eu tinha visto até agora, ainda não tinham definido o nome de quem eles vão indicar. Então, fica para a surpresa aí hoje à noite. E é isso. Se alguém der o azar de ficar em casa hoje à noite assistindo a Grande Conquista, o programa vai estar bom. O programa vai estar bom, porque vai acontecer... Você vai assistir, Chico? Tudo que acontece numa semana inteira, vai acontecer hoje. Ah, eu acho que eu vou pegar o resumo de vocês depois. Não sei. Não sei.